Então galera, a gente tá indo agora lá no Speedway Music Park, porque vai acontecer a Fórmula Drift Fórmula Drift, Ultimate Master Drift É, tipo, a Fórmula Drift, pra quem não sabe, é o que que é, o campeonato americano? É o maior campeonato de drift do mundo Mas não é o mundial, né? Não, não é o mundial, é que nem o brasileiro, lá é o americano, aí tem o europeu, velho Tipo, o nosso campeonato brasileiro é o maior campeonato brasileiro do Brasil Imagina se existisse um monte, tá ligado? Entendeu? O maior campeonato brasileiro do Brasil Não, mas o que eu digo é o maior do mundo, em sentido de visibilidade, tá ligado? Ah, entendi A Fórmula Drift é a mais conhecida de todas É, tipo, todos os olhos que quem é do mundo do drift tá direcionado pro Fórmula Drift Então, tem o Fórmula Drift Japão e... Mas aí quem ganha é campeão americano, tá ligado? Aqui é campeão brasileiro, aí na Europa é campeão europeu e assim vai Entendeu? Podia existir um Drift Mundi, né? Já imaginou, mano? Sim, um mundial mesmo, né? Mas não tem ainda Não tem mundial mesmo Tem que ter, mas vai ter O jeito que o Drift tá crescendo Galera, é o seguinte, a gente tá lá no Speed, eu tô vindo aqui no posto agora comprar um negocinho pra nós tomar Na verdade teve Teve? É, alguma coisa, Drift Nations Eu lembro de ser Na época o Iga andou Só que teve muitos pilotos que não tinham mais chance no campeonato e acabou que não vieram, tá ligado? Entendi, foi só uma etapa que valeu pro Mundial, né? Não, não, era a última etapa do Mundial Ah, já era a última etapa do Mundial Aí como tinha uns pilotos que não tinham mais chance de ganhar, eles nem vieram Aí só vieram os que tinham chance, veio uns 10 pilotos do mundo aí Entendeu? Meu pai ficou em terceiro Da hora, né? E o Iga em segundo Com aquela BMzinha lá, né? Com aquela BMzinha E o Iga em segundo E o primeiro lugar foi o campeão Mundial, né? Ah, o cara que ganhou mesmo É Entendeu? Então, galera, a gente tá indo agora nesse exato momento lá no posto Comprar uma Coca-Colazinha, né? Comprar um negocinho pra nós beber uma Por que nós podemos ter que comprar um salgadinho? Nós podemos comprar, é, Doritos Hã? Doritos 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 é da hora Comprar Doritos, deixa você ver, comprar Doritos Mas olha lá, tem uma louca lá em cima da ponte Hã? Tem uma louca lá em cima da ponte Ali, ó É a Sarah, viado Mentira, que é a Sarah, mano Não, não É a Sarah? É a Sarah O que a Sarah tá fazendo ali, mano? Não sei, tá pavimentando a ponte O que a Sarah tá fazendo ali, mano? Ah, meu Deus do céu Será que é a Sarah? Será que é a Sarah? Será que é a Sarah? Espera aí, a gente vai aí Ih, perdi meu chinelo Perdi meu chinelo Perdi meu chinelo Perdi meu chinelo Ô, Sara O que você está fazendo aqui, Sara? Não, não Eu estava indo No tigrão comer É porque era mais perto Tu é louca, Sara? O que você está fazendo aqui em cima da ponte, cara? Não, Jorge, eu estou vendo no tigrão Tá, vamos lá embaixo, está frio aqui O que você está fazendo aqui? Aqui no tigrão? Aqui no tigrão? Ah, não, eles estão... Eles abriram um fast food ali em cima da ponte? Mas, Sara, tu mora lá no Alta Ponta, lá, ó O que que tu foi? Para que vem aqui por cima? Em cima da ponte, na chupa Não faz sentido Vai sim, Jorge Sara, olha só Pelo amor de Deus, cara Vai ver você na sua cabeça? Se você explicar o que está passando Talvez isso vai fazer sentido para a gente também Ó, nós vamos agora lá para a tua casa Conversar com a tua mãe, mano Minha mãe não está em casa Tu não pode ficar sozinha, Sara Pelo amor de Deus, cara Pô, por que que tu não ligou para nós? Fica com nós, então Nós estamos indo lá no Speed Para ver Não, ocupado nada A gente vai lá assistir o Formula Drift Não tem nada a ver Pode ir junto com nós A gente também vai comer lá Não tem um cotidão para comer? Então Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Que coisa que eu fazia agora, mano Não era? Não, olha onde ela estava Para que? Ali em cima Meu Deus do céu, mano Ô, Sara Só tomou o teu remédio certinho Hã? Acabou Acabou? Como acabou? Estava cheio ontem Estava cheio ontem Como que acabou, Sara? Se eu falar, você não vai acreditar O que que é? Se eu falar, você não vai acreditar O que que foi? Eu tomei tudo Para não esquecer da vida Vai Ô, Juninho Escutou o que ela falou, mano? Ô, Sara Pelo amor de Deus, Sara Tu tomaste todo aquele remédio, Sara? Abre lá, Jorge Sara, como é que tu tomas todos os remédios, Sara? Não tais mal? Tão Como tais? Ah, já tomei tudo Para não esquecer Esquecer do que? Justo Meu Deus do céu, cara Eu juro por Deus Que eu não sei o que lhe dá Eu não sei como lhe dá Você estava fazendo o que Em cima da ponte? Mas eu já estava anoitecendo Olha aqui, Sara Já está começando Eu estou querendo Aliviar a minha cabeça Em cima da ponte Mas para que ir ali, mano? Não tem necessidade de ir ali Meu Deus Você está em um momento Crítico Cara, eu juro Quando a gente estava chegando Eu falei, olha ali o maluco Em cima da ponte E era tu Na chuva ainda Não guarda a chuvinha Não, não, não estou brigando contigo A gente só estava tentando entender Para que que tu tens que vir aqui no tigrão Aqui, olha O tigrão é aqui, olha Não estou dizendo que a culpa é tua O Johan Cadê o Johan? Tu não falou com ele nada? Não É bom a gente não ir buscar o Johan E como é que está lá em casa? Está tudo bem Está tudo bem na tua casa? Uhum Mas e tu está assim Por que? Tu ainda não explicou para a gente Não precisa nem te explicar Qual é que precisa? É teu amigo? Vai ficar escondendo a gente Você está sempre com a gente E aí precisa saber o que está acontecendo Para te ajudar Ou também não ajudar Hoje é sexta-feira Eu não dei nem como ir no médico Hoje, sexta-feira Seis horas da tarde Seis e meia O que a gente faz? Eu não sei o que fazer Juro que eu não sei o que fazer Não tem o que fazer Comprar mais remédio? O que o Johan Comprar mais remédio? Tomou todos Por que que eu tomasse tudo, Sara? Não, eu queria esquecer Para mim que foi lesada Não pode, Sara Está doida? Sara, era remédio de tarja preta? Não, acho que aquilo lá não é Não é Se não ia ter na Em volta dele Ou não Aquilo ali é tipo vitamina, né? Uhum E agora tu quer fazer o que? Eu quero Não sei Eu estava fazendo o que em cima da ponte? Tu estava indo comer Eu ia esquecer da vida E comer um pouco Tu está com fome? Não Tu ia comer o que então? Não sei também Eu só estava ali Chuva Anoitecendo Que agora já é noite Sem ninguém em casa Pois é Teus pais não estão em casa? Como é que eles saem Desde que estão sozinhas? Porque é o aniversário Da minha mãe hoje Aniversário da tua mãe? Uhum E por que tu não está com a tua mãe? Porque eu falei que eu ia gravar E por que tu mentiu? Porque eu quis Meu Deus do céu, Sara Meu, quando eu acho Que a coisa vai melhorar O troço vai de ladeira abaixo Assim, ó O que eu faço, mano? Agora a Sara vai ficar com a gente Tu não vai ficar mais sozinha Nós vamos ficar contigo o tempo todo É sério? Até tu melhorar Vamos lá falar com os pais dela Onde é que está a tua mãe? Não sei Tu irmão Meu Deus do céu Vamos ali comer alguma coisa Tomar uma coca Então, pelo menos Quer tomar uma coca? Pode ser? Vamos fazer isso, então? Vamos Então, bora Por que que tu não ligou pra nós, Sara? Porque eu fui aliviar a minha cabeça Estava passando um monte de coisa Se não eu ia fazer alguma coisa pior Coisa pior Plantar a bananeira em cima da ponte Para, Sara, para Não fica falando essas besteiras Pelo amor de Deus 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 Pelo amor de Deus